10 curiosidades sobre a guarda real da rainha Elizabeth Segundo, é aquela famosa guarda que a gente vê em filmes Quando viaja pra Europa, viaja pra Reino Unido, Grã-Bretanha Eles estão sempre por lá São aqueles famosos soldados que não podem rir Você já deve ter visto eles pessoalmente ou talvez por fotos Mas hoje vamos contar então 10 curiosidades que talvez você nem conheça sobre essa guarda real Bora lá? Com certeza você já deve ter visto esses soldados vestidos de vermelho ou às vezes até de preto Em alguma foto, em algum filme ou talvez até mesmo pessoalmente Eles são membros da guarda real do Reino Unido Ou seja, são soldados da rainha Elizabeth Segundo E hoje, claro, nós vamos conhecer algumas curiosidades sobre esses soldados Uma das curiosidades bem estranhas que os turistas estão acostumados a fazer É tentar fazer um desses soldados darem risadas Você já deve ter visto que pessoas fazem caretas, mostram a língua, fazem gestos engraçados Para tentar tirar um sorrisinho desses soldados Porém, não é algo fácil de se fazer Eles são treinados para não darem risadas Isso também porque se eles derem risadas e seu superior o flagrar rindo Eles são multados por conta disso E as multas podem chegar até 1.400 reais Ah, por 1.400 reais eu também não daria risada de jeito nenhum Toda vez que der risada, pagar 1.400 conto Imagina se o cara riu uma vez por dia Então não, toda vez, se eu fosse um desses soldados Eu com certeza também ficaria o tempo todo sério Ah, e sim, eles realmente são soldados militares Não é uma guarda de enfeite a nível de turismo Não, não é Eles são treinados e são membros do exército oficial da Inglaterra e também do Reino Unido Mas claro que quando eles estão ali na frente do castelo Como você vê nas praças da Inglaterra, por exemplo Eles estão sempre portando uma arma em pé, na vertical Essas armas, por protocolo, ou seja, por instruções, por normas Elas não têm munição Elas não são carregadas Elas só carregam essas armas em momentos que eles veem a necessidade Por conta de algum risco que talvez a rainha própria possa estar correndo Ou alguma coisa no sentido de trazer um perigo pra alguém da família real